Salve, salve! Direto de São Paulo entra no ar o Diversidade. A cada programa vamos conhecer a fundo a cultura de quatro estilos. Dois musicais e dois de dança. E pra começar, na sessão música, vamos viajar pelo mundo da ópera e do heavy metal. E na sessão dança, entro no ritmo do locking do samba de gafieira. Então, achou estranho todos esses estilos no mesmo programa, né? Mas eu tenho certeza que depois do desafio Diversidade você vai se surpreender. Fique ligado e conheça um novo jeito de ver o que acontece na sua cidade. Eu sou Letícia Mello, eu tenho 23 anos e atuo na área de Relações Públicas. Meu nome é Ivan Buzi, tenho 40 anos de idade, sou músico. Nossa, meu primeiro contato foi aos 11 anos de idade, porque eu tinha muitos amigos que curtiam heavy metal. Na realidade, assim, a gente tem uma família musical, meu pai músico, então a gente cresceu em um ambiente musical de jazz, blues e rock. Então, uma vez, um amigo meu me mostrou um CD do Metallica e do Pantera. Eu falei, nossa, mas o que é isso afinal? E comecei a correr atrás. Acho que aquela coisa de você ser jovem e tal, a gente tinha, sei lá, 15 anos, o que você mais quer, acho que é montar uma banda de rock'n'roll. Isso hoje, depois de muitas bandas, a gente tá aí, continuando o filme forte no rock'n'roll. Bom, meu nome é Albino, tenho 42 anos, dou aula de canto e também tenho uma loja de instrumentos musicais. Rubens Fernandes da Silva, 52 anos, sou motorista, carreteiro, sou barítono. Começando a cantar em corais de igreja, o professor falou que eu tinha uma voz boa e ganhei uma bolsa de estudo. Continuei cantando e tal, e aí comecei a cantar música clássica. Meus pais já eram músicos, meu pai saxofonista, minha mãe que tocava acordeão, não profissionalmente. Batido com 14 anos, ganhei um violão e passei a estudar com alguns professores. E eu comecei a gostar daquilo. Hoje eu sou instrumentista também, toco trombone de vara na minha igreja e canto no coral que faz casamentos. Eu sou um violão e passei a estudar com alguns professores. Meu nome é Thiago Arruda Leite, sou popular e vulgarmente conhecido como Negracha. Tenho 24 anos, minha profissão é dançarino e professor de dança. Frank Ejara, 35 anos, dançarino e coreógico. Eu comecei na dança em 2000, tinha 18 anos. Comecei a dançar em 79, 78 com a minha mãe, mas não era street dance, era disco, funk. Não, nunca tinha dançado antes, eu dançava forró universitário, descei até a chefe. Depois, descobri o street dance em 84 e aí de lá pra cá não parei mais. Meu nome é Giovana. Eu tenho 22 anos, eu sou formada em análise de sistemas, eu trabalho com informática e também dou aula de dança de salão. Meu nome é Henrique de Oliveira Campos, tenho 28 anos e sou professor de dança de salão. Na cafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem mais vezes, porém que de repente... Eu comecei com 4 anos de idade com jazz, passei por vários ritmos, com o balé, todos os ritmos de dança de salão, dança do ventre. Eu comecei na dança mais ou menos uns 3 anos e meio. Na dança de salão mais ou menos uns 4 anos. Eu estava passando por alguns problemas de família e pra não cair numa depressão, pra conhecer mais pessoas, sair e me divertir um pouco, Resolvi conhecer um pouco desse lado da dança de salão. Eu acho assim, o rock tem muitas ramificações. E existe muita falha e muitos enganos, porque às vezes o que pra um é heavy metal não é pro outro, o que pra um é hard rock não é pro outro. Mas o heavy metal em si, ele conta histórias medievais, sonhos, digamos, muita coisa da idade média mesmo. É isso que o heavy metal se direciona pra esse tipo de assunto. Então esse é um fator que eu acho positivo no heavy metal, que seria uma energia, como se fosse o pessoal do heavy metal gosta de se imaginar um guerreiro, um viking, um Conan, um Bávaro, sei lá, esse tipo de coisa. É legal. Na Itália, Claudio Monteverdi foi quem fez a primeira ópera. Na década de, acho que foi em 1630, 1637, por aí, que é a ópera Orfeu. Depois disso, vieram outros compositores, temos Mozart, temos Verdi, que é o grande pai da ópera, né, que fez a ida, entre outras coisas. E até hoje a ópera é tocada no mundo inteiro. MALANDRAGE Bom, o Locking é uma dança criada por Don Campbell, segundo ele, ele tava tentando fazer algumas danças sociais na época, e ele insistentemente sempre fazia coisas diferentes. Ele tinha um jeito próprio de fazer essas danças, e ele sempre fazia esse movimento com o braço, né, como se ele estivesse trancando, fechando, que é a palavra Locking em inglês. E aí, depois, conforme tiveram as épocas das eleições, e tinha lá a questão do Tio Sam, lá com a fotinha do I Want You, surgiu Point. O Iron Horse surge por causa de um cavalo mecânico que andava de lado, e aí o pessoal imitou a movimentação. E aí, toda a dança do Locking, ela vai surgindo por causa de situações. Mas o Locking, a definição pra ele, seria como dançar travando. Entendeu? Você dança, trava. Dança, trava. Tá. Você tem que segurar um instante. Samba de gafieira, né, que samba, ele tem várias formas de ser dançado. O samba de gafieira é uma delas. O samba pagode, o samba rock, que são outros gêneros. O samba de gafieira é uma dança que se dança em casal. Os passos, eles são bem marcados, a marcação é bem forte. O samba de gafieira, ele nasceu no Rio de Janeiro, mais ou menos na década de 40, né, onde o cavaleiro, ele ia pra aquele salão de samba de gafieira e dançava juntamente com a dama ali, alguns passos mais elaborados, que aí foi se regionalizando pelo Brasil inteiro. Aí hoje é um ritmo bastante difundido aí no Brasil. Os passos clássicos são aqueles básicos, onde você faz com prazer, que você faz com postura, que você faz se entregando na dança. O básico mesmo, os ganchos, os giros, é o que marca mais forte a gafieira. Então, assim, pra mim, o essencial da dança, independente de qual seja, é você fazer um bom passo básico. Eu era forte, nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi um travesseiro. E logo mais, você já imaginou um cantor de heavy metal cantando ópera? E o mano do Strut Dance, vai teu pai dançar gafieira? É, o desafio de diversidade. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.